Não basta ser uma mulher moderna, tem que se cuidar, cuidar do corpo, da pele e foi isso que a empresária Karina Luco fez. 47 anos, acreditem, 47 anos, esposa, mãe do Lucas Luco, do Leandro, vó do Luca, fitness e ainda faz curso de educação física. Ufa, que currículo, hein? Patrícia, faltou aí uma coisinha? Então, complementa. Eu sou enfermeira, sou técnico de enfermagem, sou enfermeira, sou pós-graduada. Que bacana! Eu estudei e estudo, meus filhos não quises estudar e eu tô estudando. Parabéns, uma mulher empoderada. E falando sobre o autocuidado, é nítido em você, quando que foi esse start para o autocuidado? Patrícia, hoje ainda eu postei uma foto, eu gosto muito de postar foto antes e depois, porque isso não é só assim para incentivar os meus seguidores, mas para me incentivar, me motivar, porque não é todos os dias que a gente acorda motivada. Sim. Isso acontece com todo mundo e comigo também acontece. Então, eu gosto sempre lá de ir no meu rolo de câmera, ver minhas fotos antigas e ver eu com 26 anos e me ver hoje. Então, assim, é um motivo de orgulho para mim, sabe? Então, isso me deixa mais motivada e me deixa com mais força para continuar, né? No meu objetivo. E essa mudança sua foi algo que veio de dentro para fora, um desejo seu ou o mercado te cobrou por ser mãe do Lucas Lucco? Um homem bonito. Sim. Opa, né? Teve uma cobrança ou não? Não, na verdade, no início não teve essa cobrança. Essa cobrança partiu de mim mesma, sabe? Que eu acho que sei que é o legal. Que bom. É quando parte da gente, porque aí a gente vira a chave, vinha e falou assim, opa, né? Isso aqui tem que ser eu, se eu tenho vontade. Sim. Né? Se eu tenho vontade de realmente querer mudar, então isso tem que partir de mim. Foi com quantos anos? Eu, com 26 anos, eu já não me via assim no espelho, sabe? Eu já tinha aquela insatisfação. Aquela rejeição, você não gostava de se ver. Exatamente. Aí, eu... Ninguém acredita, mas eu comecei mesmo a partir dos 40 anos. Tudo tem tempo no seu tempo e na sua hora, não é verdade? Sim. Sim. Nunca é tarde para começar. Eu iniciei tudo no sentido de querer emagrecer. Eu comecei já tem mais ou menos uns 20 anos. E você olhou no espelho, como que foi a questão da mudança assim de imediato? Você percebeu e falou, nossa, eu mudei. Quando foi isso? E como foi? Foi quando eu fiz 41 anos. Você acredita? Por quê? Mesmo eu ter perdido já muito peso e estar com um corpo legal, o que eu fui ver mesmo a diferença foi com 41 anos. Foi quando eu iniciei um tratamento. De início foi um tratamento para TPM normal, porque eu tinha muito TPM, dor de cabeça, cólica. E eu fui ver através dos exames que estava, tipo assim, tudo descontrolado. Questão hormonal, de vitaminas. Precisava de dar uma organizada no organismo. Exatamente. E muitas mulheres esquecem disso. Sim. A questão da menopausa. Porque seria um autocuidado. Sim. Você fazer o checar. A autoestima. Exatamente. Então, quando eu comecei a colocar tudo em ordem e eu fiquei bem frequente na dieta e na constância dos exercícios físicos, que eu vi a mudança. Não, é nítida. Eu estava olhando o seu Instagram, até as pessoas que querem, né, checar. E sobre o que você disse mesmo, essa questão da mudança, ela é salutar e ela foi assim, com o passar do tempo, na timeline da sua história, pegando a sua idade lá pra trás, né, com 25, 26 e aos 47, você está simplesmente maravilhosa. E esse autocuidado com a aldate fez toda a diferença na sua vida, não fez? Ah, sim. Com certeza. Eu hoje até perguntei à Leide aqui, quanto tempo que eu já estou com a doutora Cintia. Eu já tenho mais de 10 anos. E eu perdi as contas, assim, né, porque quando eu iniciei essa vitaminas e tal, alimentação, exercícios físicos, todo mundo sabe que isso é bom pra pele, né, cabelo, unha. E eu conheci a doutora há sete anos que eu já estou com a doutora Cintia. Então, assim, fez e faz total diferença na minha vida. O que que é o momento, o que que é o momento aldate pra você? Como é que você pode descrevê-lo? Momento aldate? É. Altinho, elevada. Eu me sinto muito assim, nossa, quando eu tô aqui, eu penso assim, nossa, eu tô me cuidando. Eu tô olhando pra mim, sabe? E quando você está frente a frente com a doutora Cintia Cunha, qual que é o seu desejo? O que que vocês planejam? Qual que é a meta? Porque que a gente sabe que é projeto, né, a longo prazo. Nada se muda do dia pra noite. E a questão da longevidade vem da prevenção, vem da autoestima, vem do autocuidado. E tem todo um processo, tem todo um trabalho, um projeto destinado e personalizado, não é isso? Eu sempre, assim, desde o início que eu iniciei o tratamento, eu era assim, a doutora até sabe disso, vai lembrar, que eu era muito, assim, medrosa com a relação de cuidado, gosto, aquele medo. E a doutora, tipo assim, é tudo que eu procurava, sabe? É aquele cuidado sutil. Humanização, profissional. Exatamente. É aquele toque que a gente olha e fala assim, mudou alguma coisa, mas eu não sei onde mudou. Tipo assim, mudou. Eu cheguei e olhei, tem gente, mudou, mas aonde mudou? Mudou, eu vou voltar. Tá mais bonita, tá mais bonita. Natural. Exatamente. Eu queria, tipo assim, uma profissional que me acompanhasse, que fosse, que eu envelhecesse naturalmente e bem. Descreveu bem uma mentalidade. É bom demais, né? Eu também passo por isso e me sinto privilegiada. Isso é autocuidado. E por falar em autocuidado, as mulheres se inspiram em você, com certeza. E nunca é tarde pra começar. Você disse pra gente que começou aos 40 anos. E eu queria que você desse um depoimento a respeito disso, sobre a questão do autocuidado. Todos nós podemos ter esse autocuidado. Podemos ter e temos direito de ter esse momento audate, não é verdade? É planejamento. Eu, quando eu iniciei tudo, essa minha... de querer mudar, né? Eu iniciei com caminhada, Patrícia. Com caminhada, sabe? Foi tudo muito devagar, nada... Paulatinamente. Não existem milagres. Não existe muita coisa. Tem que ter paciência, né? E tem que vir de dentro pra fora. Você tem que querer. É, você tem que querer. Não é porque eu... E nem achar que você está fazendo para o outro. Sim. Não, faça por você. Né? Eu acho que isso aí é sempre uma dica que eu dou para minhas seguidoras. E a responsabilidade de inspirar mulheres? Como que você carrega isso? Você tinha perguntado antes a cobrança por eu ser mãe do Lucas Lucro. Na verdade, não é só por eu ser mãe, mas por eu ter, né? Muitos seguidores que eu inspiro, né? E eu sempre falo que também elas me inspiram. Porque todas as vezes que elas vão lá, comentam, nossa e tal, elas estão me inspirando também. Sabe? Então, e eu me sinto cobrada. Por quê? Com certeza. Eu tenho que estar bem. Porque eu inspiro elas. E quem te inspira? Você tem alguma mulher, alguma referência? Seja na sua família. Tem alguém que te inspira? O primeiro a me inspirar foi o Lucas. Mesmo? Olha que interessante. Foi porque, o que eu pensava? Gente, o Lucas, ele tem uma agenda tão louca. E ele também bateu esse estágio nele de querer mudar. Ele sabe ser bonito, né gente? Vamos combinar, né? Quem não quer uma sogra dessa? E um namorado como aquele? Ou um marido como aquele? Ah, aquele lá também, ele vai ficando pegando mais nada mais bonito, ele vai ficando. Ele é lindo. Obrigada. Aí, Patrícia, foi ele que me inspirou. Porque com a agenda notada dele. E ele conseguia, tipo assim, a constância nos treinos, na dieta. Eu falei assim, ai, eu acho que eu dou conta também. Por que não? Todos nós conseguimos. É aquilo, a gente está olhando do lado e fala, poxa, ele está ficando bonito, está ficando aplomado. E eu estou aqui quieta, na inércia. Foi tipo um estímulo, um gatilho. Exatamente. Ele, ele, acho que foi o primeiro, assim, que me inspirou a começar tudo. E o que ele fala pra você quando te vê lindona assim? Ele fala que eu sou um motivo de amor. Ah, mas é mesmo. O momento da audate pra sempre, né? Nossa, nossa. Cuidar sempre, né? Não tem um ponto de parada. As pessoas acham que muitas vezes o cuidar da pele, da saúde, ah, eu cuidei, fiz um projeto e pronto. É o que a doutora Cíntia e a equipe Audate trazem pra gente. É uma constância, né? Cuidar do corpo é pro resto da vida. E da pele, da saúde. E o bom de eu ter conhecido a doutora é que, assim, ela cuida da minha família, ela cuida do Lucas, né? De todos, né? É, pra nós é uma, é uma, a gente fala que é uma, não uma médica pra nós, uma, é uma amiga. É, a gente sente ela como uma amiga. É, da família mesmo, né? Porque acompanha um processo, né? Exatamente. Chega, tem novidades, nem sempre é tudo, é sempre igual, né? O projeto começa de um jeito e vai galgando outros rumos, que é natural, porque a idade vai chegando e tem as novidades porque ela é super atualizada, né? Nossa médica viaja o mundo. Estuda muito. Estuda muito, então sempre trazendo novidades. O que é legal isso também, né? Hoje a medicina dermatológica, ela nos apoia nessa questão. E tendo uma profissional, né? Do gabarito, a doutora Cíntia, da equipe Audate, faz a diferença, não faz? E tá em Uberlândia, olha que privilégio. Não precisamos sair da nossa cidade. Eu falo, doutora, somos privilegiadas em tê-la aqui. Eu falo assim, graças a Deus que você existe. E sabia que eu tô parecendo a maior medo de injeção? Ela fala assim, você ficou tão lerda, Patrícia, que nem mais medo de injeção você tem. Eu falo assim, agora é só algodão, tudo vai ficar bonito. Parece que tá passando algodão. Ah, mas eu também, também. Quando eu chego ali, ela pode ir lá e vai fazer tudo. Eu falo, fique à vontade. É a segurança também que ela faz com a gente. Também, em mãos de fada, né? Ela sabe como mexer, o que fazer. E aquela questão do visagismo, tem todo um trabalho personalizado, né? Não é generalizado, não tem um pacote pronto. Ela te estuda, é você em questão, né? Ela sempre fala que a gente tem que se olhar no espelho e se conhecer, né? Você, tipo assim, você fazer um procedimento e ficar reconhecido. Você tem que se sentir bem com aquilo ali. Eu vou te dar um depoimento. Dá um depoimento aqui também que é muito válido. Eu passei por uma fase complicada durante a pandemia e acabei pegando peso além da conta. Acho que foram uns 14 quilos. E um dia eu tava aqui e a doutora chegou e falou assim, olha, Patrícia, pra gente continuar fazendo tratamento de botox, preenchimento, eu preciso que você me ajuda na perda de peso. E eu olhei assim e falei assim, será que ela tá me chamando de gorda? Aí eu falei assim, meu Deus, cheguei em casa e falei assim, eu tô gorda mesmo. Eu não tinha dado esse start. Porque as pessoas, às vezes, não falam, não tem coragem de falar. A doutora falou assim, olha, emagrece um pouco, vai dar tudo certo, vai ficar melhor. E eu conto com você. Você acredita que ela abraçou essa causa comigo, essa empreitada, me incentivava, me mandava mensagem e nós conseguimos, que eu falo nós, eu, ela e a Alun Arbex, nós conseguimos perder 15 quilos. Hoje eu tô toda metida. Alguém precisa de alguém pra sentir pra gente. Foi ela, ela deu start. Porque ela tem esse lado também, né? A doutora Cíntia, ela quer ver o seu bem-estar integral mesmo nessa questão do autocuidado, da autoestima. É o que ela passa nas redes sociais, a equipe Aldat passa. Isso é muito bacana. Bom, gente, bate-papo já alongou por demais. Queria bater mais papo. Aí, tá vendo? Tem muita coisa pra gente falar, mas será o primeiro de muitos que virão por aí. E pra gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado pras mulheres que ainda não começaram ou querem recomeçar. O que que você diria pra elas diante da sua experiência de vida? Eu quero falar que sempre há tempo pra querer mudar, mas isso tem que partir de você. Não do outro. Faça somente por você. Um super beijo. Ah, você tá maravilhosa. Eu espero, né? Nós esperamos ter inspirado vocês, né? Isso é importante, inspirar. Sucesso, felicidades, vida longa. Que você continue maravilhosa, brilhando. Você é purpurina. Gente, seja leve, seja você. Acredite em você, invista em você. E venha conhecer a equipe Aldat. Um beijo e até a próxima. Beijo.